Fala galera, aqui quem está falando é o Estabulo02, bem-vindos ao vídeo do canal, antes de deixar o vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Fala galera, eu deveria ter gravado para vocês eu abrindo essências, mas eu estava com um aplicativo que gravava a tela do celular, mas ele não gravou, infelizmente não deu para mostrar eu ganhando a skin no Acrobata. Vou trazer a gameplay dele, e eu já comprei ele, eu deveria ter gravado, quer dizer, na verdade eu gravei a gameplay, só que a Boston não salvou no arquivo. Então eu vou trazer ele aqui para o lobby, vou mostrar a skin dele, olha a skin linda, olha só gente, olha que linda. Ele é o Acrobata, agora vou trazer a gameplay dele. Vou pôr ele aqui agora, né? É que bosta, eu tenho que colocar no lobby, pronto, travou tudo. Espera... Asila, tinha que ser uma asila, velho. Quer ficar aqui bem? Bora lá, boa sorte pra nós, né? Boa sorte pra nós 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 Boa sorte Boa sorte Boa sorte Só eu posso salvar, mas não posso Boa sorte 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 Ah, Smiley Space. Ótimo. Pronto, já errei já. Fica atrás do Tiff. Desculpa, Tiff. Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê, meu Deus? O que vai, meu Deus? Peraí, gente. Tenta salvar. Pronto. Tomei. O que é isso? Que droga! Vai! Vai! Não! Não! Que raiva! Mas que medo, velho! Não! Vamos lá! Vamos lá! Vou pegar! Vamos lá! Vamos lá! Eu não vou conseguir. Ai meu pai. Ai meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, não tem mais, eu não posso levantar, eu vou morrer, não, não, ah velho, alguém me salva, eu esqueci que ela não tem o negócio de levantar, que droga velho, que droga, eu vou morrer, alguém me salva, pelo amor de Deus, me salva, pronto, morri, eu morri, eu morri, tava pra eu ter um salvador. Mas que raiva, só eu morri nessa porcaria. Então foi isso meus amores, espero que tenham gostado. Valeu, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.